Eu não quero falar com nenhuma de vocês porque eu olho pra cara de vocês e tenho vontade de lixar. Quem é lixo? É cavalo, brother. Não, querido. Meu apelido no pião boiadeiro, querido, era iguê-pocotá. Ah, tá, mãe. Tá bom. Vai querer agora meter essa, que a senhora montava em rodeio. Não montava. Montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra você sem essas filhas de mágoa? É nostalgía. Tá, tá bom, mãe. Tá bom. Olha aqui, eu vim aqui reclamar. Eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo. Ah, queridinha, agora vai ficar falando murmurozinho? Porque eu não tenho coragem de falar na minha cara? Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só, aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta porque... Não tem como lavar roupa suja aqui porque a máquina quebrou, brother. Como é que é? É isso que eu estava tentando falar aqui. A máquina quebrou. Você quebrou minha lava seca tanquinho? Ah, boy! Pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava seca tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é. Lava, boy. No sol, seca. Lava, seca. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lavar minha roupa agora? Conserta pra uma mamãe que sapatão entende? Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha pra graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, estou saindo fora porque eu não gosto de duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Estou indo embora porque eu não estou aqui pra ser explorada, brother. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, coroa. Você tem a mãezona da porra. Tá bom? É. Ai vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você está cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Que acho que, mãe, nem meu filtro estourar mais eu te peço pra comprar. Que acho que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do filtro celular, né? Porque antes mesmo de ter contato com o raio real bebido, a pele já está destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o salário esse mês ou morar, a culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você. Eu agradeço a você. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um salário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo. Está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Não dá problema não, querida. Querida, você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué, mas eu achei que tu queria que eu vivesse na ilusão. Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais. Portanto, vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulher linda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosafobia. Isso é crime. Não, crime é você achar que isso é gostosa. Para! Caraca, maruco, sinceramente. Alelu, família! Uhul! 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 Maravilhosa! Hi, sis! Fica que o carro é teu! Gente, o que está acontecendo? Hi, mother! Raio pro raio que o parta, tá bom? Que isso? Você também é igualzinho todos os outros filhos que eu tenho. Você só vem aqui pra pedir as coisas que eu... Tá precisando das coisas! Gente, a senhora está bem? Bem puta! Que isso? O que aconteceu? É, Brit, eu não pedi demissão, Michael. Ai, finalmente, mãe! Tá na hora da Brit trilhar o próprio caminho. Senta, meu anjo. Como é que você ia fazer? Poxa, eu até podia oferecer uma vaga lá no meu salão, mas eu já disse, Brit, pra isso você precisa dar um jeitinho na aparência. Se você empregar, se você arrumar um empreguinho pra tua irmã, eu vou fazer um transplante em tu de fio a fio. Gente, que isso? Meu cabelo tá ótimo, querida. Não preciso de transplante. Pra quê? Eu vou transplante a minha mão na tua cara. Tu quer ver, Michael? Mãe, tá tomante esse apego com a Brit, mãe. Deixa ela viver. Ela não é mais tua funcionária, não. Free Brit! Sabe? Tu quer ver Free Brit? Tu quer ver Free Brit? Tu quer ver Free Brit? Ai! Tu quer, seu porra? Tu quer, seu putão? Tu quer, sua porra? Ai, para, mãe! Tu quer, porra? Para, para! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Nossa, meu Deus! De nada! Tá tomando suquinho no maracujá. Vocês acreditam que eu cochilei cagando? Que horror! Para! Para, mãe! Para! Para! Ai, seu raposo! Mulher... Eu sou... Ai, água na cachaça? Não. Você pediu água? Eu gosto! Deixa eu te falar uma coisa que eu estou há um tempão tentando te falar. O quê? Abrir uma vaga de ajudante aqui no bar. Mentira! Se você quiser fazer uma experiência... Claro que eu topo! Sério? Sério, mãe! E quando tu pode começar? Agora que a tica é minha independência financeira, eu não posso esperar! Pronto! Já posso assumir aqui o meu posto aqui? Pode! Garota, eu vou fazer umas coisas maneiras, hein? Nossa, sim! Vou fazer, ó... Vamos participar, sabe do que? Comida de boteco! Tu vai ver! Ó, coloca esse avental aí. Eu vou te explicar, porque barra não é brinquedo não, entendeu? Não! Então é o seguinte, você tem que lembrar sempre dos três sempre. Sim! Salgado sempre quente. Sim! Cerveja sempre gelada. E o cliente tem sempre razão. Sim! Vamos lá, então. Cliente sempre quente, o salgado sempre gelado, a cerveja tem razão. Facinho, já peguei! Ai, mais uma coisa. Sim! Dá um sorriso, melhora essa cara, porque senão você vai espantar tudo quanto é cliente. Pois não, senhora. Deseja mais alguma coisa? Tá bom, sim? Ah, tá ótimo! Está bom o atendimento, senhora. Será que eu fiz uma reclamação? Ah, sim! Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Pois não, graça. Nem que posso te ajudar? Não de você eu não quero não, ô pirainha. Eu queria dessa menina aí. Escorde o nome Brite Esfrio. Patroa, se a senhora me permitir, eu não quero atender essa senhora. Como é que é patroa? Sim. Você tá chamando outra mulher de patroa na minha frente? O Brite não provoca. Lembra? O cliente tem sempre razão. Então tá bom. Estou me demitindo, Katia, que eu não sou obrigada a ser humilhada. Tá bom. Não, Brite. Tá bom. Brite. Não, deixa ela. Não fazia. Deixa ela, vamos ver até quando que vai durar esse orgulhozinho. Até quando que ela vai se arrastar pra pedir as coisinhas pra mim. Eu não vou te pedir nada, querida. Ok. Vai pra tua casa, vai. Eu vou, querida, pra minha casa, porque eu tenho casa. Ah, eu também tenho, querida. Eu moro aqui, ó. Caraca, kitnet, amor. Querida, na minha casa tem cortina. Pensa bem, Brite. Você pode fazer carreira nesse bar. Não é carreira no bar, ô Jamire. É pra rir isso. Pelo amor de Deus. E outra? Não tem intimidade com essa coisa. Não é minha praia. Minha praia é pedir no sinal. Não tem jeito. Eu vou me virar, dá licença. Tá bom. Que cara é essa, Brite? Alguém morreu? A Brite. Mas morreu a Brite velha, Katia, que essa que tu tá vindo é uma Brite nova. Uma Brite que tá decidida agora a ser dona do próprio destino. Uma Brite que decidiu agora que vai pedir na porta do furicurá. Meu amor, não pode. É proibido, né? Você não tem autorização. Vou dizer uma coisa. Vai ter aí uma alteraçãozinha aí no percentual, tá bom? O quê? É. É. É 40%. Pô, Geralda. 40% pra tu? Tá bom. Acho justo, né? Vou fazer o quê? Tá bom. Não, meu bem. 40% pra tu. 60% pra mim. Caraca, Geralda. Isso é um absurdo isso. É um absurdo. É a tua mãe de explorar. Aqui eu tenho fotos, querida. E quem tá explorando era ela que explorava lá em casa. Explorava o meu sabão, a minha água, a luz da Ritinha. Que luz da Ritinha, mãe? Porque na época que você morava lá ia pegar a ragatuna na casa da Ritinha. Isso aí é chantagem emocional, hein? Não cai, não. Não cai, não. Eu vou abrir a tua cara. Sabe que você tá com inveja? Porque você não se conforma que o traste do Moacir tá querendo a minha chubacona aqui, não atua. Gente! Agora eu quero saber uma coisa de você. Fala. Se o Moacir é um traste, o quê que tu tá com ele? Cá de quê? Por cá de quê, Moacir, pra mim é igual sandália da Sandy. Não cabe mais no meu pé, mas eu não empresto. É, né, querida? É. Você sabe o quê que é pequeno, igual a sandália da Sandy? Sabe, o meu salário quando eu trabalharava contigo. Cá de quê que pro teu governo, e um dia trabalhando aqui com a Geralda, eu ganhei mais do que um mês trabalhando contigo no Sinal. Você tá trabalhando com a Geralda? Uhum. Olha, Brit, eu só peço a Deus que ele ilumine muito o teu caminho. Porque a escuridão que eu te desejei, tu vai precisar de muita luz. Ai, mãe! O que é isso? Querida, é porque esse funicular é igual coração de mãe. Sempre cabe mais uma pedinte, e vai ser eu, tá bom? Com licença, com licença, com licença! Alguém tem uns quatro centavos, vinte e cinco centavos! Ô, dez centavos! Ô, Graça. Oi. Olha só, eu posso até te dar autorização. Agora tem o seguinte, você vai ter que me dar sessenta percentual. Sim, eu sento, e eu faço isso de graça. Uhum. Não, não, sessenta por cento! Sim, eu vou colocar sessenta no centro do teu... Mãe! Parou! Parou! Mãe, pelo amor de Deus, mãe! A Geralda, ela concedeu um negócio aqui do funicular pra mim! Querida, ela concede uma filial pra mim, porque você é uma filial de uma... Ô, mãe! Ai, caraca, a Geralda, tu tá vendo? Eu tô, meu! Era tudo que ela puder fazer pra ela atrapalhar meus planos era faz. Olha só, eu não quero palhaçada aqui não, hein? Porque a partir de agora vocês têm uma meta a cumprir. É diurno e noturno, querido. Que isso? Que isso? Às vezes vamos ter que pedir dinheiro até de noite? Meu amor, eu não quero corpo mole, já falei, hein? Querida, eu tenho 14 filhos, meu corpo tá mole, porra. Meu Deus, depois que... Eu falo até pros meus crushes, eu falo, ó... Vai ter que aguentar, hein? Que eu tô igual aos aqueles prédios do centro. Qual? Balança, mas não cai. Olha aqui, Jamile, me dá uma coisa pra refrescar que eu tô bem aborrecida. Deixa eu ver essa. Eu vou ter que trabalhar adicional noturno. Vamos, vamos, vamos. Essa puta tá querendo me explorar, Jamile. Eu sei. Porra, me dá uma coisa pra refrescar? Vem mãezinha, vem mãezinha. Mãezinha? Olha que filhada. Hum, vai! Valeu! Valeu! Dá licença. Que isso, hein? Tá com rabão, hein? Que isso? Ô, Maria Geralda! Rabão! Oi, meninas! Olha só aí, ó... Patrota 1, hein? Cheguei! E que palhaçada é essa? Que que é isso aí na tua mão? Será que é material de trabalho, meu bem? Tamo aí. Traz credibilidade. Viu? Ué, então... Ô, Geralda, tu tinha que consertar o que tá escrito. Porque a gente tinha que ser... Me ajudes! Não, não, não. Tinha que escrever... Quem cedo madrugues a mim me ajudes. É, Matheus? Não, mas são forevas. Vamos. Ei, moço! Ai, que vergonha! Quer dizer que ia me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha! Ah, ô, ô! Vai trabalhar, suas folgadas! Ah, vai pra porra! Tu ia dar o dinheiro depois de existir, não tem personalidade, porra! Tá vendo, mãe? Que que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes! Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe! Olha aqui, ó... O negócio é que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada em todo mundo. Acabou. Mãe, vou te parar! Você é cabeça dura igual meu pai! Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querido. Vamos saber que conversa fiada é essa agora? E nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada. Gostou dessa! Aqui, ó, estetona! Você tem que aprender... É isso mesmo! Pera! Pera! Eu vou te dar uma... Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Pode parar! Pode parar! Pode parar que parar resolve aqui! O que diabo tá acontecendo aqui? Ela tá explorando a gente, genrinho! Explorando como? Não, eu só tô empreendendo! Tá empreendendo! O que essas bichas de diferente geração tão fazendo aqui? Oh, oh, oh! Olha o respeito! Desculpa, sogrinha, mas você sabe, eu tenho que impor respeito! Exatamente, mãe. Pega leve, pega leve, a gente veio na paz, tá? O que você acha, então, de eu ir pro sinal com a Brit? Hum... Eu não vou poder aceitar a filha. Não que não gostaria de ter uma outra filha comigo, mas é porque realmente... A Brit vai voltar nessa parceria. Não, vem cá, filha. Vem cá com a mamãe. Até o momento, Brit. Viva esse momento. Viva com a mamãe. É... A mamãe... Se tem uma coisa que eu sei rever, são os meus erros. É verdade. Eu não tenho orgulho de dizer desculpa, desculpa. Eu revi minhas atitudes, eu acho que estou sendo uma mulher tóxica. Então, eu quero rever a minha estrutura. Quero estudar uma infraestrutura de trabalho digna. Então, quer. Não dorme enquanto a mamãe tá falando. E aí, é isso. Eu vou estudar um material de trabalho, paletas de cores, guerreria. É isso, tá? Você vai ser MEI. Ponto. Microempreendedora? Não, vai ficar MEI longe dos motoristas que estão na nossa sala. Aí não muda nada, gente. Tá ok, querida? É sobre isso, tá bom? Vamos indo pro trabalho? Não, mãe. Pera aí, que eu achei que eu ainda não comi. Oi, gente. Falar com vocês, Geraldo, salvou minha vida, hein? O que é? Fez um purêzinho de banana verde que... Nossa... Segura... Pera aí. É uma coiepa que segura o interchino. Abra a boca. Não! Agora não. Ela vai comer não, querido. Ela vai pro trabalho. Vambora, porra, pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vambora pro trabalho. Abra, porra, ela só vai comer. Vambora pro trabalho.